E eu me der bem, vou levá-la para a minha assuntuosa mansão fora de Gotham. E se você se der bem, eu vou dormir na lua. Eu acho um bom plano. Peraí, a chave de emergência tá aqui em algum lugar. Nós temos um pote. Nossas chaves ficam num pote. Devia comprar um pote. Mas como foi que a mente brilhante de Sheldon Cooper esqueceu a chave? Eu deixei no pote. Opa, lembrei onde tá a chave de emergência. Onde? No seu apartamento. O que ela está fazendo no meu apartamento? Ah, eu entrei lá há umas semanas, quando vocês não estavam, esqueci ela lá. Você entrou no meu... Por que você... O que você está dizendo? Não foi nada demais, eu tava fazendo café e não tinha leite. Então você é o ladrão do leite? Leonardo disse que eu era louco, mas eu sabia que a caixa estava mais leve. Tudo bem, Sheldon, fica calmo. Eu vou ligar pra administradora e eles vão abrir a sua porta. Pode jantar aqui enquanto espera. Quer que eu jante aqui, nesse seu apartamento? É, por que não? Claro, por que não? E depois que a noite subir, a gente pode andar na minha picape e nadar pelado no lago. Porque hoje é o dia em que nada mais faz sentido. Obrigado. Nem te conto, Leonardo. Caça níqueis, drinks grátis, trazidos por uma garçonete peituda e mais camarão do que você pode aguentar. A Disneylândia já era. Este aqui é o lugar mais feliz do mundo. Cara, olha só. Dá pra lavar a roupa por um mês. Olá. Olá. Qual é o seu nome? Rajesh Ramayan Kutrapali. Olá, Rajesh Ram... Olá, Rajesh. Eu sou a Miquela. Como vai, Miquela? Então, você está afim de uma festinha? Ah, mas é claro, eu adoro festa. Festa é o meu nome do meio. Ou seria se não fosse Ramayan? Raj, eu posso falar com você? Agora não, Leonardo. Miquela está me chamando pra uma festa. É melhor você ligar pra Lua pra ver se eles têm um quarto. Eu tenho mesmo que falar com você. Com licença, sim. Eu já volto. Não vá a lugar nenhum. Não saia daí. Não se mova. Continue sendo a linda flor americana imaculada que você é. Qual é o seu problema, Leonardo? Aquela mulher está na minha. Olha, eu detesto ter que estragar o seu barato que pode sair. Caro, mas eu... Estou certo de que ela é uma prostituta. O quê? Não. Deixa eu te perguntar. Na sua vida inteira, quantas mulheres deslumbrantes vieram na sua direção no bar e perguntaram se você queria fazer uma festinha? E eu posso tirá-la dessa vida? Talvez, mas estimo que vai te custar uns 500 dólares a hora pra tentar. Foi um prazer conhecê-la. Muita sorte com seus empreendimentos futuros. Então tá. Já, tô com saudade. A hord está enlouquecendo. Olha as últimas dele no Twitter. Eu estou no fundo de um buraco negro olhando para o abismo.